E aí, ele falou bastante coisa que não tinha acontecido. Então, eu fiquei chateada, né? E aí, não aceitaria. Mas o que ele inventou? Ele inventou? Porque depois, assim, ele até falou aqui, né? Que ele foi colocar a lente, eu fui lá no dentista. E aí, a gente foi comer um salgado. E eu falei um negócio pra ele, falei assim, nossa, a briga foi, tipo, muita gente viu, né? Nossa, muita gente tava acompanhando essa briga, várias ameaças. Não, mas aí, acho que é melhor explicar o motivo da briga, né? Sim. Não, mas aí... Por que aconteceu a briga? Foi assim, eu tava bem próxima da Gi, tava dormindo na casa dela. De loirinha. De loirinha. Aí, a gente foi pra festa, né? Que era da Pamela. A gente foi pra essa festa e tal. Aí, a mãe dela falou assim, não deixa ela ficar com o caô. Ok, zoando. Aí, eu falei, ah, a mãe da Gi, a gente fez uma promessa. Tipo, você não vai ficar com ela. Zoando, de boa. E aí, ele levou, né? Na parte... Sei lá, ele não gostou. Levou pro coração. Levou pro coração. E... Aí, tá, a gente tava na festa e tal. Aí, eu tava bebendo já. E... Aí, eu saí pra comprar mais bebida. E aí, ele tava lá com a Gi. Ele ficou com a Gi no vídeo, que o barulho não tava gravando. Aí, eu cheguei. É, eu tava bebendo e tal. Aí, ele já veio falar comigo. Ah, eu fiquei com a Gi, que não sei. Jeitinho dele, né? Que... Ah, eu gosto de debochar também. Aí, ele foi e veio me peitando já. É, eu não sei o quê. Fiquei com ela aí. Você vai fazer o quê? Né, esse jeito. Eu falei, ah, não. Deu aí que, tipo, você ficou com ela. Agora você vai me peitar. Só por causa disso. Só porque eu falei que você não ia ficar com ela. Aí, ele começou a me peitar. A gente foi, tipo, xingando um no outro. Aí, eu... Ele falou que eu joguei ele no sofá. A gente entrou pra sala e eu joguei ele no sofá. Não joguei ele no sofá. Essa foi a mentira que ele falou. Porque eu joguei ele no sofá. Não joguei ele no sofá. Até falei assim, ó. Tipo, vamos pra trás pra não rolar nada. Aí, ele inventou isso. Eu não gostei também. Aí, eu fui falando a briga. Eu xingando. E aí, né? Acabou que eu fui embora no outro dia. Aí, eu já tive que ir pra praia com a minha mãe. Fiquei cinco dias. Aí, falaram que eu fui pro Guarujá pra debochar do Barone. É isso que eu falei pra ele. É, é... Nossa, falaram que eu fui pro Guarujá pra debochar do Barone. Aí, ele chegou lá no barraco no mesmo dia e inventou outra coisa. Inventou o quê? Falou, ah, é... A Camis falou que ela gostou de ter feito a briga. Vô, louvou isso. Falou no vídeo do barraco. Aí, eu fiquei super chateada, né? Coloquei o menino na minha casa. A gente conversou de boa. Pra mim, tava de boa. Tipo, desculpa, né? E tal. Aí, vai chegar lá e inventa outra coisa. Que eu gostei. Ah, mas ele falou que a briga foi por causa de ciúmes. Foi. Que você tava com ciúmes dele. Eu vi. Eu vi que vocês falaram até zoando. Não foi isso. Porque ele entendeu errado. Tipo, ai, eu não vou deixar. A gente falou, zoando. Você não vai ficar com a Gi. Mas a Gi, com certeza, ia ficar com ele. Pra mim, eu nem liguei. Minha amiga, pode ficar. E não foi nada de ciúmes. Não foi. Então, o Bolô é mentiroso? Ah, se ele é mentiroso, não sei. Ué, você acabou de falar que o que ele contou não é verdade. Não é verdade o que ele contou. Quando não conta a verdade. Então, ele mentiu. Mentiu. Então, ele é mentiroso. É. É. É, bololô. Desculpa, né, pai? Mas... Se não foi a verdade que ele falou. Né? Tô contando. Não tô sabonetando. É porque ele sabonetou. Tô contando que realmente. Foi isso. Tá jogando na lenda, né? Tá jogando. Foi uma brincadeira que a mãe da Gi fez. É. Aí eu falei, ah, você não vai ficar com ela. A mãe da Gi não quer que você fique com ela. Aí levou pro coração e começou. Aí ele falou pra nós que foi ciúmes. Eu fiz ciúmes dele. Meu Deus de Deus. É. Foi o que ele falou. Realmente. Até nem... Eu fiquei com ele uma vez e nem quis ficar mais. Você não quis mais? É. Eu não quis mais. Ele quis. Então, se fosse ciúmes, né? Ah, eu quero ficar com ele. Não. Com certeza. Não foi isso. Ih, bololô. Deu bololô agora, hein? Deu bololô pra você, hein, papai? Xiii. E no direct ainda mandou assim. No dia que ele voltou lá pra falar, né? É. É mentira. Eu tô zoando no vídeo. Só pra causar. Ah, você tá zoando de mim e falando mais coisas pra mim me ferrar, né? Mais ainda. E aí, depois desse dia, você não voltou mais, borra. Não voltei mais. Então, esse foi o grande motivo. Sim. Maior, assim. Daí, não me chamou mais. Eita. A galera ficou brava? Nossa, os fãs. Meu Deus, muito hater, muito hater. Muito? Muito, de verdade. Eu fiquei cinco dias no Guarujá. Falei, nossa, vou ficar de boa, né? Depois, quem sabe, eu volte. Mas, foi tenso. Foi cinco dias chorando, mal. Não saí do barraco, assim, do nada. Por causa de uma briga. Então, você, tipo, foi expulsa. Foi expulsa. Quem que conversou com você? Barone. Perguntei, ah, eu vou voltar pro projeto. Aí, não, obrigado pelas participações. Agradeceu, né? Também agradeci. Mas, no dia da briga, ele falou, tipo, vai embora. Não, é. Tipo, eu fui pro Guarujá, então ele postou nos stories. Camis vai ficar três meses de gancho. Aí, ficou esses três meses até agora. Já tá quanto tempo? Tá quatro meses. Já pode voltar do gancho, né? Né? Volta do gancho. Pagou com juros, já. É, já foi, né? Tá tenso. 33% a mais, mano. Tempo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.